Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vinda. Esse é o seu espaço, a Boas Novas ama e investe tanto nas mulheres que uma hora na programação é dedicação exclusiva a você. Que prazer entrar na sua casa, eu sou Tereza Gomes e essa é a Rede Boas Novas, 24 horas transmitindo Jesus. E eu gostaria de começar o programa chamando você pra participar. Você que faz esse programa ser variado, ser bonito, ser interessante. Então mande seu e-mail, mande sua sugestão, mande sua receita. Continue fazendo o Espaço Feminino, esse show que ele é pra você que tá em casa. O nosso WhatsApp é código 21 9 8 1 5 1 0 0 6 9. O nosso e-mail, espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site, www.boasnovas.tv. E o nosso telefone de contato, código 21 21 12 6222. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, aplicativos pra Android OS. Não tem desculpa pra não participar da Boas Novas e do Espaço Feminino. Se você curtiu esse programa, gostaria de indicar ele pra alguém, daqui a pouquinho ele vai tá lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial, lá você encontra esse, todos os outros espaços femininos e também todos, todos os programas da grade da Rede Boas Novas. Entra lá, se inscreve, curte, faça a sua parte que a gente faz a nossa, beleza? Bem, galera, meninas, mulheres, mães, vós, todas vocês que nos assistem, hoje nós vamos conversar sobre AVC e infarto, um tema muito interessante. E aqui pra conversar comigo eu tenho Carlos Ortala, que é neurologista e coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Niterói Dor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tereza, boa tarde. Também André Naum, que é cardiologista e coordenador da unidade cardiointensiva, também do Hospital Niterói Dor. Muito bem-vindo. Boa tarde, Tereza, obrigado pelo convite. Na música, mas também já está convidada pro nosso bate-papo, André Saporto. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com você. Bem, eu acho que pra começar não tem melhor pergunta, né? A gente olha esse tema AVC e infarto. Qual que é a diferença entre os dois? Bom, vamos lá. O AVC, a gente pode dividir basicamente em duas coisas, né? Assim, você tem em dois ramos, né? Você tem o AVC isquêmico e você tem o AVC hemorrágico. O isquêmico, ele é bem mais comum, responde mais ou menos por 85% de todos os casos de AVC que o paciente pode vir a ter, tá? E o AVC isquêmico, ele é um infarto do tecido cerebral, tá? Diferente um pouquinho do... assim, é um análogo do infarto cardíaco, que o André vai conversar com a gente aqui. Tá? Mas assim, ele é um infarto do parênquima cerebral, do tecido. Enquanto o AVC hemorrágico, você tem a ruptura de um vaso, por uma série de razões diferentes que podem acontecer, que é o popularmente conhecido derrame, né? Quando você tem a presença de sangue fora de vaso dentro do crânio, né? Banhando o cérebro ao redor dele. Qual que é o mais grave aí? Depende. Depende. Assim, o AVC isquêmico, ele é uma causa muito importante de incapacidade, né? Se você for parar pra pensar em estatística aí, a gente falando um pouquinho disso, no Brasil, por exemplo, o AVC, de uma maneira geral, é a patologia que mais mata no país, seguida pelo infarto agudo miocárdio, né? E extremamente incapacitante também. 30% dos pacientes, mais ou menos, ficam incapacitados e 20% deles precisando de auxílio pra realização de atividade de vida diária, entendeu? E assim, o AVC isquêmico, ele pode ser extremamente grave, dependendo do vaso que é acometido no processo. Ele pode ser desde onde o AVC é totalmente assintomático, onde o paciente sequer vai saber que teve, a gente às vezes descobre isso acidentalmente durante um exame, até aquele que vai deixar o paciente em estado vegetativo, na cama, sem qualquer forma de interação. O AVC hemorrágico, ele tende a ser mais grave, já desde o início, entendeu? Ele costuma se apresentar já de uma maneira mais grave. Embora a gente veja casos também, onde o paciente tem manifestações muito pequenas, sequelas muito pequenas também. Então a gente pode dizer que a diferença é no cérebro ou no coração, perfeito? O AVC e o infarto. O que que causa? Olha só, o AVC, deixa eu falar um pouquinho antes do André, o André fala o coração. Então assim, o AVC, se a gente for pensar no AVC isquêmico, você tem que ter um entupimento do vaso que leva sangue lá para o cérebro. As três principais causas do AVC, ou você tem doenças dos próprios vasos cerebrais, e isso leva a uma obstrução do fluxo sanguíneo, você pode ter uma embolia, normalmente do coração, que sobe, ou os AVCs lacunares, que são micro vasinhos que se fecham, ou às vezes por micro êmbolos também, ou doençazinha localizada, entendeu? Diferente do hemorrágico, como eu falei, que é a rotura do vaso. Certo. Bem, a gente vai voltar no próximo bloco, ouvindo um pouco mais sobre o infarto aqui com o André. Mas antes da gente ir para o break, eu queria ouvir uma música da Andressa, chama Me Marque na Vitória, é isso? Me Marque na História. Transforme os meus dias, Senhor, em frases fortes para compor Uma vida de sucesso para o teu louvor Meu coração às vezes se perde, no meio a tantos conselhos Meus pensamentos já não batem mais, me confundo o tempo inteiro Eu só preciso te ouvir, em verdes bastos deitarei Eu só devendo te ouvir, em bastos firmes caminharei Faça soar minha vida como uma canção Que foi produzida no seu coração Me faça ser luz Diferente do raio de sol Que se esconde na noite Me mostre os campos minados Onde passarei O discernimento do que ouvirei Me marque na história Pra que reconheçam tua glória Transforme os meus dias, Senhor, em frases fortes para compor Uma vida de sucesso para o teu louvor Meu coração às vezes se perde, no meio a tantos conselhos Meus pensamentos já não batem mais, me confundo o tempo inteiro Eu só preciso te ouvir, em verdes bastos deitarei Eu só devendo te ouvir, em bastos firmes caminharei Faça soar minha vida como uma canção Que foi produzida no seu coração Me faça ser luz Diferente do raio de sol Que se esconde na noite Me mostre os campos minados Onde passarei O discernimento do que ouvirei Me marque na história Pra que reconheçam tua glória Senhor, não quero me perder Dependo tanto de ouvir Constantemente sua voz Pra convencer meus medos Faça soar minha vida como uma canção Que foi produzida no seu coração Me faça ser luz Me faça ser luz Diferente do raio de sol Que se esconde na noite Me mostre os campos minados Onde passarei O discernimento do que ouvirei Me marque na história Pra que reconheçam tua glória Estamos de volta com o Espaço Feminino Mais uma vez hoje falando sobre AVC e infarto E se você ligou sua TV agora Eu tenho aqui comigo Carlos Hortala Neurologista e coordenador Do Serviço de Neurologia Do Hospital Niterói Tem o André Naum Que é cardiologista e coordenador Da unidade cardiointensiva Também do Hospital Niterói Do E na Música Andresa Bem, terminamos o último bloco Falando um pouquinho mais sobre Sintomas, não era? É, a gente é um pouquinho da epidemiologia Do AVC Pronto, do AVC E agora vamos aprender sobre o infarto Então Tereza Como você colocou muito bem No começo O AVC e o infarto Eles guardam uma correlação Muito importante Um com o outro Na verdade Todos os dois São apresentações Da doença cardiovascular E a gente sabe Que a doença cardiovascular Ela é responsável Por até 30% das mortes No país e no mundo Então assim O nosso objetivo É justamente Atuar na prevenção Dessas doenças E no tratamento Afim de minimizar Os danos que isso trazem Para a nossa população O impacto disso é enorme Quando não leva ao óbito Eles podem deixar Um grau de incapacidade Muito grande Seja por uma dificuldade motora Por algum grau De insuficiência cardíaca Então assim Falando um pouco mais Do infarto O doutor Carlos Já falou um pouco De AVC no começo O infarto agudo Do miocárdio Nada mais é do que Guardando uma correlação Com o AVC Nada mais é do que Uma isquemia De uma área do coração Você tem o entupimento De uma das artérias Que nutrem o coração E aí Parecido com o infarto De acordo com A artéria acometida Você tem um grau Maior Ou menor De acometimento Ele estaria Numa mesma proporção Ligada ao AVC Isquêmico Em que você tem O entupimento De um vazio Do cérebro No infarto agudo No infarto agudo Do miocárdio Do coração Você tem o entupimento De uma das artérias Do coração Então o que causa É esse entupimento Então em ambos Dos casos Isso Que a gente Tecnicamente Acaba chamando De uma isquemia Pronto Tecnicamente Isquemia Mas pra gente Que não é médico Entupimento Um infartozinho Alguma vela Lá Entuope Rompe Sai sangue Pra onde não deveria estar Causa infarto E o AVC Certo? Isso aí Perfeito Ficando mais claro Porque esse é um tema Eu acho que Bem complicado E mais comum Do que a gente imagina Muito mais comum Então eu acho Que é muito importante A gente discutir Desmistificar até Isso Eu acho que bem Se já falamos o que é E o que causa É bom falar sintomas Porque Sinais de alerta Pra quem está assistindo Vamos lá Pra AVC Os sintomas do AVC Eles podem variar muito Tanto que a gama De diagnósticos diferenciais Que a gente tem É bastante grande Mas falando Da forma clássica Existem até Métodos mnemônicos Que a gente usa Pra ensinar o pessoal A prestar atenção nisso A gente pode O que chama muita atenção No AVC Em termos de sintomas A parte motora É o principal Onde o pessoal Bate o olho E já sabe Que tem alguma coisa errada Ou é aquele sujeito Que perdeu a força Num braço Ou numa perna Ou num lado inteiro Do corpo Ou aquele sujeito Que está com o rosto torto Que está com a fala Embargada Que não está conseguindo Articular direito As palavras Mas podem ir a aspectos Mais amplos Até a perda total De consciência Súbita Entendeu No caso Os AVCs hemorrágicos Como eu falei Que as vezes A sintomatologia Inicial Acaba sendo até mais importante Do que o AVC isquêmico O sujeito pode abrir o quadro Já com a perda súbita De consciência Ou com uma cefaleia Extremamente intensa Que muitas vezes descrita Como a pior dor de cabeça Que o paciente já teve na vida Entendeu Isso é uma apresentação Bem clássica do AVC Quando ele é hemorrágico E enfim Assim Tem umas apresentações Mais raras Do AVC isquêmico Por exemplo Dificilmente ele abre o quadro Com uma crise convulsiva Coisa que você já pode ver Mais comumente No AVC hemorrágico Então o espectro De sintomas É bastante variado E tem aqueles casos Onde o sujeito Não tem nada Assim Ele pode às vezes Entupir o vazinho A artéria Ou uma esquemia pequenininha Numa área muito Muito pequena Muito diminuta E a sintomatologia Representativa Para ele É nenhuma O sujeito tem a vida normal Como eu falei lá no início E às vezes acaba descobrindo Que teve Ou deixou de ter Um AVC Na hora de uma revisão Ou quando procura o médico Procura o neurologista Por um outro problema A gente faz o exame De imagem E descobre Que ele teve um AVC E tem alguma coisa A se fazer Quando descobre Tanto tempo depois Só para falar Assim A gente pode fazer Sim Uma profilaxia secundária Para diminuir A chance desse paciente Vir a ter um Um novo AVC Entendeu É o que você tem Para fazer Tanto tempo depois Assim Aí eu vou começar A ficar perguntando Leigamente Porque eu estou aprendendo Junto com vocês Aí em casa Se ele já teve um desse Pequeno Não teve Enfim Sintomas Ou nenhum tipo De comprometimento Se não tratar Ou Tem algum Alguma chance De vir Vir mais forte Vir Tem Assim Existe Uma série De fatores De risco Para o AVC E nós Neurologistas A gente costuma Dividir Os fatores de risco Do AVC Entre os modificáveis E os não modificáveis Explicando o que é isso Os não modificáveis São aqueles Onde a gente Não vai conseguir Ter uma influência Que seria A idade do paciente O sexo A raça Os fatores genéticos A própria história familiar Tudo isso faz diferença Tudo isso faz diferença E até mesmo O antepassado dele Se ele já teve Um infarto agudo Do miocárdio Se ele já teve um AVC Se ele já teve Um ataque esquêmico transitório Que legalmente falando Que legalmente falando É um pré-AVC Então Isso tudo aumenta A chance De ele vir a fazer Um primeiro Ou um novo evento Mais AVC Mais AVC do que a mulher Na área da cardiologia Falando do infarto E dos sintomas E caminhar diretamente Para o pronto atendimento Para o serviço médico De emergência Não adianta Às vezes Essa pessoa Tentar um contato Com o médico Assistente Ela deve buscar A emergência De um hospital Que tenha Que tenha Suporte Para o atendimento Porque ali Devem ser feitos Exames complementares Como eletrocardiograma Como dosagens De enzimas cardíacas E eventualmente Essa investigação Vai Vai prosseguindo Vai mais adiante À medida que a coisa For se definindo Junto com a dor no peito A gente A gente muitas vezes Tem outros sintomas Que são importantes De serem Valorizados Uma sudorese Mais intensa Uma falta de ar Às vezes Uma tacardia Ou uma arritmia Uma palpitação Que esteja associado Às vezes Uma pré-síncope Que a gente fala Uma lipotímia Uma tonteira associada Tudo isso Deve ser Deve ser valorizado Então assim A mensagem que a gente Tem para deixar É de que Toda vez que você Não está se sentindo bem Ou que você tem Um mal súbito Um mal estar Você deve procurar Um serviço De emergência Para fazer Uma bateria De exames Mesmo que seja Uma coisa mais rápida Para te dar Segurança De que não tem Nada mais importante Acontecendo Antes da gente continuar Eu quero deixar Claro para você Que É vários fatores Sintomas Associados E não é leve É dor forte É dor forte Então se você está Assistindo e sentiu Ou está sentindo Alguma coisa leve Por favor Não ache que você Já está tendo Ao mesmo tempo Também não Fica de olho É Tem que se usar O bom senso Mas não vamos Entrar em desespero Antes da hora E já que ele falou Um pouco Vou pedir para te falar Também sobre esses Fatores de risco Bandeiras vermelhas Do infarto Então a gente Trabalha com Basicamente com Base nos fatores De risco Para a doença Do coração Para a doença Coronariana E aí quando a gente Pensa em fatores De risco Para a doença Coronariana A gente Se fosse para colocar Nos dedos de uma mão Talvez a gente Pudesse colocar A pressão arterial O colesterol A glicose Principalmente nos diabéticos O tabagismo E a história familiar Se essa pessoa Tem pessoas próximas Na família Que tiveram Um acometimento Mais importante Principalmente Numa idade Mais jovem Que perdeu Um pai Um irmão Uma pessoa Na faixa etária Ainda Considerada Mais jovem Para a apresentação Da doença Isso acende Uma luzinha amarela Para a gente E a gente passa A olhar Pela história Familiar Pela história genética Para esse paciente Para esse indivíduo Com um pouco mais De atenção Fazendo exames Periódicos Exames complementares Para ter certeza De que A gente está Vigiando da melhor Maneira possível Aquela pessoa Nos dois casos Então hereditariedade Fala alto Sempre Sempre conta E para sua tranquilidade Assim Na doença coronariana A mulher também Tende a estar mais protegida Enquanto está na fase Fértil Digamos Até a menopausa Ela tem uma apresentação De doença coronariana Mais baixa Do que o homem A partir daí Tende a se igualar A coisa Olha aí Finalmente Uma notícia boa Para nós mulheres A gente vê A gente vê muita coisa Na internet Sobre AVC Infarto Dicas O que fazer Quando você encontra alguém São verdades Não são O que a gente Tipo assim Eu sei que Tanto no caso do AVC Quanto infarto Quanto mais tempo demora Até ter um socorro Pior é Claro Então Uma primeira dica Óbvio Procura uma ambulância Ou leva para o hospital Mas no caso de Trânsito Ou ambulância chegando O que a gente pode fazer Para ajudar alguém Olha basicamente Isso vai depender muito do quadro De como o paciente Vai se apresentar Mas eu acho que você falou O mais importante É tentar levar o paciente Ao hospital Ao atendimento O mais rápido possível Na maioria dos casos O paciente Como a gente estava falando aqui A apresentação vai ser Relativamente Moderada Assim Vai ser de leve a moderada Em termos de sintomatologia Então dá para você Dar o apoio para o paciente Tentar deixá-lo em repouso Até a ambulância chegar E levá-lo o mais rápido possível Porque isso interfere diretamente Na qualidade De recuperação desse paciente Porque quanto antes A gente ofertar O tratamento adequado Para esses casos Melhores são as chances De a gente salvar Aquele tecido cardíaco Ou salvar aquele tecido cerebral Porque tempo Nessas horas É fundamental É um jargão Mas tempo é cérebro Tempo é coração Nessas horas Então assim Existem tratamentos Que tem uma janela Muito limitada De tempo Para a gente conseguir Fazer de forma efetiva Tanto para o infarto Quanto para o AVC Por isso que Essa rapidez É extremamente importante Isso A chegada Do serviço De apoio Do paramédico Ao doente No menor tempo possível É o que a gente pode Oferecer para ele Num pré-atendimento Muitas vezes Junto com uma ambulância Já vem um enfermeiro Já vem Alguns equipamentos Em que podem ajudar Num diagnóstico inicial Alguns medicamentos Que podem ser Administrados Antes da chegada Ao hospital Então assim O que a gente deve fazer Num momento desse É realmente Cuidar do paciente Da pessoa Da vítima Que está ali Na situação E aguardar A chegada O mais breve possível Buscar um contato Um serviço especializado Para que faça O primeiro atendimento E remova Esse paciente Para o hospital De referência Mais próximo Eu tenho um caso Na família Que o meu sogro Ele teve Ele estava Indo com o meu esposo Nas Américas E ele Pegou a pista E subiu Ele deu uma tonteira Nele E ele Assim Quase atropelou Várias pessoas E aí ele foi Embora para casa Aí ele falou Ah foi um mal estar Ele foi embora Para casa E quando Aí ficou Sete dias Depois de sete dias Ele começou A sentir mal Começou a sentir mal Aí foi Procurar o médico E aí já estava Com o estado Bem avançado E aí foi Foi bastante complicado Deve ficar internado E ele não achou Assim Foi simplesmente Uma tonteira Ele achou que deu Foi embora para casa Não procurou ajuda E ignorou E depois ele Até hoje Ele está fazendo Tratamento sério Ele teve É isso A gente Que trabalha em emergência Que trabalha em hospital Vê muito acontecer A pessoa Não valoriza Ou tende a achar Que tem outras prioridades No momento E aí muitas vezes Aquilo que no início Era uma coisa Mais fácil De ser tratada De ser administrada Vai ganhando Vai ganhando uma proporção Um pouco maior E aí até que O leva Ao hospital E aí muitas vezes Assim A repercussão Da doença Já é um pouco maior Naquele paciente A gente pode Tem algumas coisas Tipo assim Bater uma cabeça Forte Não pode deixar dormir Porque senão É perigoso Pode deixar dormir Não pode Isso é um pouco mito É Eu acho que assim Isso é importante Se uma pancada For muito forte A ida a um hospital É interessante Para o paciente Ser avaliado Para um profissional Para um médico Porque Não necessariamente A gente vai saber O que a gente precisa procurar De sinal de alerta No exame físico No exame neurológico Do paciente Se é o caso De deixar em observação Ou se a gente pode Liberar para casa Entendeu Mas assim O fato do paciente Dormir ou não Isso não muda Em absolutamente nada O decorrer Do trauma Se for o caso Entendeu Se ele for gerar Uma repercussão Clínica mais significativa Isso não tem Não tem Porque se tem Essa perda de consciência A primeira coisa Que vai fazer É cair Se for cair Exatamente Pode ser o desmai na hora Mas assim É interessante Quando você tem um trauma Um trauma Cranicefálico Mais grave Você ter aquele paciente Sob vigilância Durante algum tempo Porque essa coisa Não é Essa patologia Às vezes Ela não se comporta Naquele instante Tem o resultado final Ela pode ser Tem um comportamento Mais dinâmico Então o paciente Está bem naquele Primeiro momento Mas nas horas Nos minutos seguintes Desenvolver uma alteração De nível de consciência Ou alguma alteração Física qualquer E gerar Sinal de alerta Entendeu Mas assim Ele dormir ou não Não é isso Que vai Afetar o desfecho Entendeu Interessante Eu chego aqui Umas perguntas Para mim sempre Do tema Que a gente vai falar E eu gostei Gostei não Porque Enfim Eu acho que é uma Coisa que todo mundo Se pergunta Existe cura? Essa pergunta Talvez é a mais importante Que você tenha feito hoje Aqui Pelo seguinte Existe A gente divide o tratamento do AVC Em duas etapas Você tem o tratamento A fase aguda Que eu acho que é a hora Da gente dar esse foco E tem o tratamento Profilático Secundário Depois que o paciente Já teve AVC Por que isso é importante? Pelo seguinte O AVC Ele tem uma janela Relativamente curta Para a gente conseguir Tratá-lo na fase aguda E às vezes O tratamento é 100% curativo Que é a chamada Trombólise Então assim O paciente Depois que ele começou Os sintomas E por isso que é Extremamente importante Essa oportunidade Para a gente difundir isso aqui Porque o infarto De uma maneira geral Já é bem conhecido O cara sabe Que teve a dor no peito Ele tem que ir para o hospital Mas o paciente Já não tem uma interpretação Tão grande assim Do AVC Por exemplo Essa tonteira Que o familiar dela apresentou Porque isso pode ser Um sintoma Sutil de um AVC E o paciente Ele precisa ser encaminhado Ao hospital o mais rápido possível Porque a gente tem Uma janela muito curta Para poder ofertar ele O melhor tratamento A gente tem Se a gente for pensar Em vias de tratamento Você tem duas formas De fazer essa trombólise Ela pode ser venosa Só com uma substância Que é injetada na veia Ou ela pode ser Intraterial Que é quando você faz Tipo um cateterismo Igual ao que faz no coração Só que você vai lá no cérebro Identifica o trombo lá no cérebro E tenta eliminá-lo de lá Entendeu? No primeiro caso A gente tem uma janela hoje Que os trabalhos nos permitem De até seis horas Do início do sintoma É muito pouco tempo E se for Intraterial Alguns trabalhos já levam Até nove horas Essa janela Entendeu? Então assim É muito É muito pouquinho A gente precisa Agir rápido Então o paciente Tem que ter esse conhecimento A gente tem que difundir Essa informação Para conseguir Levar o mais rápido possível Entendeu? O ideal Por exemplo No venoso É que a gente resolva Até quatro horas e meia Entendeu? Dá para esperar Dá para estender Em alguns casos Até seis horas Mas quatro horas e meia Seria o corte ideal Para a gente A partir dali Os riscos já não compensam Tanto os benefícios Do tratamento E o importante Carlos Eu acho que É deixar bem claro Que existe essa janela De quatro horas De seis horas De até nove horas Em alguns casos Mas o quanto antes melhor Sim Então é como no coração A gente tem duas apresentações Basicamente De infarto Os que a gente chama De sem supra Do segmento ST E as com supra Do segmento ST Que são as formas Mais graves Digamos assim Esses a gente tem Que tentar Intervir E abrir Essa coronária Por um cateterismo Em até 90 minutos Nossa Menos ainda Então assim A gente em algumas situações Pode levar um pouco mais de tempo Pode Mas o que a gente sabe Hoje É que o quanto antes Se conseguir o tratamento Melhor E acho que Para o AVC A gente está na mesma esfera Cada minuto que passa A gente está morrendo São tecidos nobres Bastante diferenciados O cérebro O coração E a gente sabe Que eles suportam Muito pouco tempo Sem sangue Sem oxigênio Então Se há um entupimento Há uma isquemia Você tem que intervir O quanto antes Abrindo aquele vazio Que está entupido Perfeito A gente precisa ir para o break Agora Mas já já A gente volta A ir falando sim Sobre tratamento E prevenção De AVC e infarto Segura aí Estamos de volta Espaço feminino Hoje sobre AVC e infarto E assim que a gente sabe Que o programa está bom A gente está aqui Dentro do estúdio E as perguntas estão chegando As perguntas estão chegando Me pediram para a gente Fazer a seguinte pergunta E de repente Essa é a sua pergunta também Tu se faz bem É bom durante o infarto É Eu colocaria Essa pergunta Mais ou menos Na esfera Do não deixar dormir São Digamos assim Mitos Que são colocados E que assim Em algum momento Pode haver um fundamento Para isso Então a gente sabe Que assim Em situações Em que Junto do infarto Você está caminhando Para uma Uma bradicardia E o coração batendo Mais devagar Ou para uma arritmia Quando você tosse Você aumenta um pouquinho A pressão Intratorácica E isso pode Em algumas situações Ajudar a reverter Ali alguma coisa Uma arritmia Ou acelerar um pouquinho O ritmo cardíaco Mas não é definitivamente O que vai resolver a história O que vai resolver a história É o tratamento adequado É buscar um serviço Que tenha suporte Para o tratamento E que Que sejam feitos Os procedimentos Que devem ser feitos E que Podem variar muito De caso Para caso Então buscar o atendimento Buscar o serviço médico É o que realmente Pode trazer Uma Uma sobrevida maior Uma expectativa maior De sucesso Nesse tratamento Do infarto Junto com essa história Da tosse Vem aquela Da aspirina Na cabeceira Põe debaixo da língua Deixa dissolver A aspirina A gente também Tem que considerar Porque ela Sem dúvida Ainda é bastante usada Na prevenção Na profilaxia Da doença cardiovascular E no tratamento De doenças cardiovasculares Mas tudo isso deve ser feito Com receita médica Tudo isso deve ser feito Com orientação do médico Na maioria das vezes Na vigência de um infarto A pessoa Já tem Uma doença de base Já tem uma receita De base Do seu médico Então assim O que a gente Orienta É de que tenha E que haja Um acompanhamento médico De rotina Se essa pessoa É uma pessoa jovem Saudável Esse acompanhamento Pode ser uma coisa Mais espaçada Mas A gente preconiza Sempre que A gente deve estar fazendo Exames de rotina E aí o intervalo De tempo É que vai mudar De acordo com a idade Com As patologias Que já existem Com Grau de acometimento Daquela doença Então Estar com o médico Numa frequência Que vai ser determinada Por esses fatores É o que a gente considera Como a prática ideal Será que Essas doenças Acometem mais Ao homem Pela forma Que o homem Tem de ir Menos ao médico Do que a mulher Até pode ter Alguma relação Com isso sim Principalmente Se a gente for pensar Em fatores Que a gente poderia Ajudar a prevenir O homem culturalmente Se cuida bem menos Do que as mulheres Que são educadas A se cuidarem Desde muito cedo Então a gente Poderia talvez Sim perceber Uma coisa ou outra Desde cedo E já trabalhar Na prevenção Para não precisar Sequer chegar A tomar o remédio Isso sim É pertinente Existe na literatura Uma correlação Entre o estrogênio A produção de estrogênio Na mulher E essa proteção Então assim Há descrito isso E aí E a partir daí É que a gente tem As estatísticas Mostrando Que depois Da menopausa Esses níveis De acometimento Essa incidência Passa a se igualar Com certeza Com essas perguntas Dos telespectadores Sanadas Eu acho que a gente Já está na hora De começar a falar De tratamento mesmo Bom, vamos lá Com relação ao AVC O tratamento Da fase aguda A gente já comentou Anteriormente Aí a gente parte Agora para a profilaxia secundária Que é depois Que o paciente Já teve um AVC Aí nesse momento É onde o neurologista Tem que terminar Fazer toda uma investigação De base desse paciente Fazer exames Que vão além Do exame de imagem Do cérebro Propriamente dito Para entender o contexto Todo desse paciente E tratá-lo Com medicações Que vão diminuir A incidência De formação de coágulos Que vão diminuir As placas de colesterol De gordura Nos vasos Porque a gente sabe Como falamos lá no início Que o paciente Que já teve uma vez Ele tem uma chance Estatisticamente maior De ter novamente Entendeu Então assim O foco do neurologista Tem que ser esse Tem que ser esse controle Essa diminuição Da formação dos trombos A diminuição Das placas de gordura Naturalmente Em associação Muitas vezes Com o cardiologista Com o endocrinologista De fazer esse controle Dos outros fatores De risco Que a gente pode ter Uma atuação Que é segurar A pressão arterial É controlar a glicose O açúcar no sangue Trabalhar com o paciente Para que ele diminua O tabagismo Nos casos Onde são cabíveis O álcool também O álcool Que é um fator Extremamente importante Também Então Nos pacientes Aí sim As mulheres De maior risco Pesar O uso do anticoncepcional Ou não Que é um fator de risco Para doença cardiovascular Cérebro vascular também Então Acho que O foco no tratamento Do neurologista Depois que o problema Já aconteceu Tem que ser esse E não deixa de ir ao médico Depois que já saiu do hospital De forma alguma De forma alguma Porque isso aí É uma coisa Que a gente tem que acompanhar A partir do momento Que esteve Para o resto da vida Depois de um primeiro evento Esse acompanhamento Passa a ser uma coisa Mandatória Mandatória Então Como a gente colocou No início do programa São doenças Cardiovasculares Que tem assim Uma correlação Muito próxima E da mesma maneira Que o AVC O tratamento Se divide Na fase aguda E numa prevenção Que a gente chama De secundária Depois que já houve Um primeiro evento Esse tratamento Da fase aguda Ele Pode ser dividido De acordo com A gravidade Do infarto Então assim Nas formas mais graves A gente tem esse tempo Para Para se Se realizar Se fazer A angioplastia Que é quando Se faz A trombólise mecânica Você passa Por esse Esse trombinho Que ocluiu Que obstruiu o vaso E dilata O vaso novamente Muitas vezes É colocado Um stent Em que mantém Essa artéria aberta Então a gente Nessa forma Mais grave A gente tem A gente corre Contra o tempo Contra o relógio E deve estar Realizando esse tratamento Em até 90 minutos Nas formas mais brandas A gente pode Pré-tratar Com alguns medicamentos O infarto E Estar programando Para realizar Essa angioplastia Com mais calma Com mais Num momento melhor Com uma programação Melhor Existem outros casos Em que a gente É obrigado A considerar Outras formas De tratamento Quando você Recebe um paciente Infartado E ao realizar O cateterismo Você se depara Com muitos vasos Obstruídos Muitas lesões Às vezes O tratamento Por cateterismo Por angioplastia Pode não ser O mais indicado E aí você Muitas vezes Tem que estar Indicando uma cirurgia Cardíaca convencional Então assim A esfera Do tratamento Na fase aguda Ela se divide De acordo Com a apresentação Da doença Daquele paciente Entendi E aí Falando agora Do segmento É muito importante Que em qualquer esfera Num infarto Mais brando Num infarto Mais grave No tratamento Por cateterismo E angioplastia Ou no tratamento Cirúrgico Que esse paciente Saia do hospital Com acompanhamento Periódico Frequente Com uma receita E com mudanças No estilo de vida Para combater Os fatores de risco Que são Os fatores Que levam A evolução Da doença Coronariana Então combater A glicose alta Combater a pressão alta Combater o colesterol alto Interromper o tabagismo Quando esse doente fuma Praticar exercícios Supervisionados A partir de um primeiro evento Depois que houve um infarto Essa atividade física Tem que ser Encarada como um medicamento Com dose Com frequência Com tempo Com duração Com supervisão De um médico Então assim A gente entende Que o tratamento Ele é complexo Ele abrange A fase aguda E abrange Um acompanhamento Que vai depois Ser obrigatório Que seja frequente Que tenha um segmento Que tenha Toda uma programação Dali por diante É não só pra Aproveitando o gancho Que o André falou Eu comentei Do tratamento Da fase aguda Do AVC Que o tempo É extremamente importante Mas é interessante Que a gente deixe claro Também o seguinte Ele é um tratamento Que tem seus riscos E nem todo paciente Que consiga chegar Naquela janela De tempo Ele vai poder ser Tratado daquela forma Isso é importante Pra avisar a população Também Entendeu Não significa Que eu cheguei lá Em meia hora Que eu vou poder Ser trombolizado E vou ter Uma chance De liberar o vaso E não ter qualquer tipo De sequela Entendeu A gente tem que seguir Certos protocolos A gente trabalha com isso São protocolos Embasados internacionalmente Que se o paciente Entrar em qualquer um Daqueles critérios De exclusão Que são presentes Nesses protocolos Eu não vou poder Submetê-lo A esse tipo de tratamento E aí desde o primeiro momento Ele já vai entrar Numa fase De profilaxia secundária Existem contraindicações É muita história Agora eu fiquei Se deixar A gente vai ficar A tarde inteira Falando isso aqui E agora então Prevenção Acho que é uma coisa interessante Sim, prevenção Acho que o André Pincelou muita coisa aqui já Atividade física Um hábito de vida saudável São extremamente São extremamente importantes Nessas horas Então Não fumar Não beber Frequentar o seu médico Ter aquela pessoa Pra fazer um check-up De vez em quando Na gente Isso é extremamente importante Ter certeza de que A pressão está bem controlada Ter certeza que a glicose O açúcar está bem controlado Principalmente naquelas pessoas Que tem um histórico familiar Importante Ou um histórico até pessoal Importante Da gente saber Que as coisas estão bem Com a gente mesmo E aquilo que você falou O homem De uma maneira geral Que é o mais acometido É o mais negligente Nesse tipo de situação A mulher A mulher já costuma ser mais cuidadosa Isso aí É pra fechar aqui O assunto prevenção Eu voltaria A dividir a prevenção Em prevenção primária E prevenção secundária Então uma coisa é você falar De prevenção Antes de ter Pra quem é saudável Pra quem nunca teve nada E aí você sugere essas mudanças De estilo de vida Mas você não Leva isso com o rigor Que você tem que levar Pra quem já teve um primeiro evento Pra quem já pode ser considerado Doente Quem já tem a doença estabelecida Pra quem já infartou Pra quem tem angina Pra quem já teve Alguma complicação Um pouco mais Consistente Do aparelho cardiovascular Então assim Pra essas pessoas Em que já passaram Por um primeiro evento Por um primeiro problema A gente encara Com uma seriedade muito maior A gente tem metas Mais rigorosas De controle de pressão De controle de colesterol De controle de glicemia E a gente preconiza Que essa pessoa Tenha um acompanhamento Mais frequente Que ela faça essas atividades De uma maneira mais Supervisionada Que ela realmente Consiga trazer pra si As mudanças Que ela precisa Pra controlar a doença Não deixar que a doença evolua Quando a gente sabe Que tem uma plaquinha Lá no coração Que tá causando uma angina Se você deixa A glicose descontrolada Se você deixa A pressão descontrolada Se você não pratica Exercícios físicos Que melhoram a função Do endotélio Do vaso A tendência É essa plaquinha Ir crescendo Até o momento Em que ela realmente Obstrui aquele vaso Então Essas mudanças De estilo de vida Parece que É uma coisa assim Um mero conselho Não Mas isso é realmente O que a gente pode fazer Pra efetivamente Controlar A progressão Da doença Cardiovascular Esses exercícios físicos Qualquer exercício Existe uma coisa Mais indicada Uma coisa Aeróbico É melhor Na maioria das vezes A gente tem Um programa De reabilitação cardíaca É um programa De exercícios físicos É isso Na maioria das vezes É feito por uma equipe Multidisciplinar Essa equipe É composta Pelo médico Do exercício Por um fisioterapeuta Por um professor De educação física E eles elaboram Uma série de exercícios Que se complementam Então tem Uma parcela De exercícios Aeróbicos Uma parcela De exercícios Anaeróbicos Uma parcela De exercícios De flexibilidade Alongamento Você sai dali Com uma série Uma série montada Uma série pronta Em que também É feita De uma maneira Personalizada Visando o melhor Para aquele paciente Não, acho que Disso Eu acho que nesse caso A gente pode até pensar Em algum tipo De exercício Que sirva também Como fisioterapia Para manter Aquele cérebro Sim Funcionando Para manter Aquele coração Pulsante Para não deixar Amolecer Digamos assim Exatamente Perfeito A gente vai já Para mais um break E voltamos Com o nosso último bloco De espaço feminino Voltamos E já estamos Terminando o nosso espaço Feminino de hoje Eu vou abrir o espaço Para considerações finais Do caso do AVC E do infarto Vamos lá Então acho que a mensagem Que a gente tem que deixar Para quem está nos assistindo Hoje aqui Para a população De uma maneira geral É reconhecer Tentar reconhecer Mais precocemente Os sinais do AVC Qualquer mudança Pode ser O desequilíbrio Ou a tonteira Como ela falou Pode ser uma alteração Motora Ou de fala E correr com esse paciente Para o hospital Que a gente pode ajudá-lo E às vezes Sem qualquer tipo de sequela E prestar muita atenção Também naqueles Que tem os fatores de risco Para se cuidarem A população precisa se cuidar A gente tem que olhar Nossa glicose Olhar Nosso peso Principalmente Atividade física Nossa pressão Para a gente evitar De chegar no problema Isso é o mais importante É a prevenção E depois Se a eventualidade acontecer De tentar ir o mais rápido possível Para o hospital Que aí a gente consegue Oferecer um serviço Que pode ajudar muita gente Isso aí A mensagem é essa Eu acho que É trabalhar na prevenção Controlar os fatores de risco A gente sabe que com relação A história familiar A gente não pode fazer muita coisa Mas com todos os outros A gente tem alguma coisa A ser feita Então trabalhar Esse controle de pressão Esse controle de colesterol Esse controle de glicose No sangue Evitar fumar Praticar exercícios Tudo isso pode ser feito Através Os três Mais importantes Talvez que a gente possa colocar Como a glicose A pressão E o colesterol A gente pode colocar isso Dentro de um acompanhamento Periódico Eu acho que é importante Como a gente colocou No início do programa A medida que você vai Envelhecendo Esse acompanhamento Tem que ficar mais próximo A medida que você vai Adoecendo Esse acompanhamento Tem que estar mais próximo E aí é o que a gente pode fazer De melhor É evitar que a coisa aconteça É prevenir Melhor é não ficar doente Uma vez que aconteça E eu acho que É buscar o serviço Que pode realmente Atuar num primeiro momento E reverter aquela situação A gente sabe que o prejuízo maior É quando a gente não trata Ou deixa para tratar Quando já não há mais tempo Para tal Então assim Aí vem as sequelas Aí vem a incapacidade Então assim É prevenir para que não aconteça E tratar logo o que aconteça Eu acho que essa é a mensagem Que a gente pode deixar aí Como o ideal Perfeito Eu gostaria de agradecer Aos três pela presença Dizer que foi uma honra E aprendemos muito Então infelizmente O nosso espaço feminino Termina por aqui A gente termina com música A música Vou te seguir Do CD Mais de Ti Senhor E até o próximo espaço A música Eu sei que estás aqui Aqui Senhor Neste lugar Já posso te sentir Não posso resistir O teu mover neste lugar As lutas e perseguições Querem me fazer parar Mesmo se os meus pés não andarem Eu não penso em parar Vou continuar a te iluminar Se meus amigos faltarem Eu não penso em parar Vou continuar a te iluminar Senhor As lutas e perseguições As lutas e perseguições Querem me fazer parar Mesmo se os meus pés não andarem Mesmo se os meus pés não andarem Eu não penso em parar Eu não penso em parar Vou continuar a te iluminar Senhor Te iluminar Te iluminar Oh Senhor Te iluminar Mesmo se os meus pés não andarem Mesmo se os meus pés não andarem Mesmo se os meus pés não andarem Eu não penso em parar Vou continuar a te iluminar Se meus amigos faltarem Eu não penso em parar Vou continuar a te iluminar Senhor Te iluminar Oh Senhor Te iluminar Oh Senhor Te iluminar Oh Senhor